...idade, é mirador do sertão, e a gente só parabenizando e agradecendo, olha lá a fera, era o Limpia, olhou, clareou, o goleirão fez milagre galera, essa bola vinha baixando, tenta despachar uma, Pietro rolou para o Limpia, olha o toque, vai fazer, bateu cruzado, ele pegou só na orelha, cortou, tirou a marcação, botou na frente, vai sair na cara do gol, tentou, cortou, tirou mais um, rolou para o Limpia, vai bater o balão, bateu, goleirão, sensacional, que pancada galera, olha lá a bola em profundidade, vai sair na cara do gol, bateu cruzado, ele bateu para fora, vem com ele, com o Pietro, Pietro domina, olhou, vai calibrar, bateu, ele é trocado, goleirão, mais uma vez, dá um tapa nela e joga pela linha de fundo, E olha, ele procura, agora sim, agora foi, Limpia, matou no peito, botou no chão, olhou, tentou clarear, tentou tirar a marcação, pisou na bola, ainda é, balançou, tocou, e se dá marcação, cortou, tirou o primeiro, rolou, para o Pietro, bateu direto, é gol, 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 é, é, da dupla do Flamengo, na batida do Pietro, o Limpia arrumou, o que você faz? Olha ali com a mesa 10, é o Pietro, trabalha com o Limpia, o Limpia faz a embaixada, meteu bola para frente, matou no peito, é bolão, botou no chão, clareou, vai bater direto, ele bateu sobre o gol, é bola rolando, é show, amigo, é as emoções, é o do melhor X2, X2 2023, o melhor está aqui, olha o que fez o Pietro, olha o que fez o Pietro, meteu bola curta, trabalha com ele, com o Limpia, se projeta, carregou, meteu bola por dentro, vai pintar o segundo gol, olha o toque, olha a pintura, olha a pintura, olha a pintura, olha o gol, 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 Pietro, camisa número 10, não, não, não tem talvez, ele foi para as redes outra vez, pela equipe do Flamengo, segue rolando, ainda ele, cortou para dentro, olha lá, vai pintar o bolão, cortou, bateu, sensacional goleirão, olha lá o que fez do Pietro, ele é perigoso, ele conhece, é bolão, rolou, vai fazer, 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 gol, é, é deles de novo, Limpia, sensacional, no toque, no toque desconcertante do Pedro, o Limpia chegou, ele abusou, ele deu mais um corte, deixou o goleiro literalmente de batida e entregou no fundo do barbante, está lá, ele pequenino, não tem essa história não, de ser grande para dar show, está brincando com o grupo Zé do Feira, segue rolando, olha lá a fera, Limpia, mais uma vez, ele para, ele planeja, ele tenta sair da marcação, balança, passa o pé sobre ela, se projeta, no toque, ainda ele, o lagarrincha, tentou deixar a bola para passar, não toca a bola, escorrega, todas as bases, todas as duplas, olha a fera, Pietro, é camisa 10, cortou para dentro, chegou junto por ali a marcação, anda a chuva, amigo, é Sanjão dos Pato, verso escolhendo o Flamengo, é bolão, se dominar é problema, clareou, bateu, sensacional, goleirão, olha lá, é um Pietro, Limpia, passou, tentou dominar, arrumou para boca, caiu, bateu, disparou, sobrou, sensacional, segue rolando, Pietro, ele conhece, a marcação de Vitor, vai tentar para cima, vai balançando, ele encara, ele para, ele prende, bateu direto para fora, traz por aqui o Limpia, Limpia domina, tenta a progressão, rolou para Pietro, Pietro dominou, clareou, vai bater, olha o toque, chegou junto por ali o goleirão, é bola rolando, é show, amigo, emoções, é bolão, olha o toque, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha lá, vai pintar, bateu, espiudinho na trave, olha lá, roubada de bola, é bolão, pode pintar, rolou para o Limpia, vai fazer, cortou, tirou a marcação, foi para o Chama, falta, quando eu tapinha cortando por ali, chegou junto a marcação. É, bola rolando é show, amigo, clareou, prendeu, deixou com medo, com Pietro, arriscou, ela bateu na travessa e foi embora, tem que ter apenas talento, e as duas duplas tem talento e sobra, olha lá, vai pintar o golaço, dominou, rolou, bateu, gol! É, é deles, os meninos no Flamengo, Pietro, camisa número 10, ergueu o braço, aponta o centro. Final, erro do primeiro tempo, de ambas partes, são bons, temos só para belezar, o confronto, as duas duplas, que vão nos contemplando, vai enchendo os olhos, erro do torcedor. Pedro, ele é decisivo, é top, é show, tirou o primeiro, botou na frente, vem para bater cruzado, vem na diagonal, não toca ainda ele, não toca tentando, retrair, rabola escapou após o toque, marcação emplacável, olhou, clareou, ele bateu para fora. Nesse exato momento, as duas duplas vão conversando, vão trocando ideia com seus treinadores. Rotoque feito, essa aí passou, pintou com o Pietro, bateu cruzado. Tenta tramar a jogalha, rolou para o Pietro, vai bater cruzado. Sensacional o goleirão. Uma dupla um pouco com menos, estatura, mas com talento invejável. Segue rolando, está valendo, olha o toque, é ele, lipinha, bateu cruzado, ela subiu, foi embora, passou sobre o gol e se perdeu pela linha de fundo. Está valendo, 3x1 vai vencendo a equipe, sonando os patos. A entrega lá do outro lado, bateu cruzado, ela foi embora pela linha de fundo. Em arremesso, erudemegando, portanto, a Punto Centro, fim de papo, aqui na Belice Maré.